Olá galera, eu sou o cantor Luque Dom, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite independente do horário que você vai assistir esse vídeo, trazendo aí mais uma música inédita Amo Você é o nome da música, eu espero que vocês gostem, não deixem de se inscrever no canal curtir, comentar e compartilhar, só na caixa Atenção para o top de 5 segundos Olha não vou me conformar se você me dizer não, o meu coração pode não aguentar Há muito tempo que eu te quero, só você não vê, eu vim lhe dizer que eu não sei Olha não vou me conformar se você me dizer não, o meu coração pode não aguentar Há muito tempo que eu te quero, só você não vê, eu vim lhe dizer que eu não sei Olha não vou me conformar se você me dizer não, o meu coração pode não aguentar Há muito tempo que eu te quero, só você não vê, eu vim lhe dizer que eu não sei Olha não vou me conformar se você me dizer não, o meu coração pode não aguentar Há muito tempo que eu te quero, só você não vê, eu vim lhe dizer que eu não sei E aí